Bom dia Instagram! Sempre do Taxi Londinês Londrino E eles estão, elas estão gozando de mim Que sabe porquê Adivinha o que a gente vai fazer O que a gente vai fazer sábado de manhã Como que chama? Portobello Road Market Me perguntam sempre o que comprar em que cidade Eu acho que uma das coisas mais bacanas para comprar aqui em Londres e na Inglaterra é peças de prata Especialmente essas antigas que vocês encontram no mercado Pergunta constância Mercado qual? Eu quero dizer esses mercadinhos de antiguidade que tem em geral no sexta, no sábado e no sexta e no domingo no blog tem aqueles vários que eu já fui aqui na Inglaterra E a próxima pergunta sempre é Mas como que eu faço para saber se o preço está certo? O que eu falei da última vez que eu fui num mercadinho de antiguidades lá na Itália Se você gostou achou que não vai encontrar em nenhum outro lugar e pode pagar o preço está certo Pois dificilmente você vai saber exatamente qual o preço certo dificilmente tem um preço certo Então o legal é se é uma coisa que você amou A constância diz bem que é legal entrar nas lojas e nas galerias porque é um pouco mais tranquilo e a qualidade é melhor Olhem só as bolsas Chanel usadas mas super de boa qualidade tem um preço de 2 mil a 3 mil e beijos também antigos tudo Chanel e também prata ali Fica super lotado Tem no domingo de manhã também mas tem metade dos bancos então é menos cheio mas tem menos escolha E o bacana de vir nesses lugares é que você treina o olho Eu falei sobre isso ultimamente em um dos vídeos como treinar o olho é vir ver e ver e ver coisas lindas E é maravilhoso quando você pode vir com alguém com uma constância que tem um know-how e já viveu isso por muito, muito tempo e explicar tudo Olha que bacana esses óculos aqui Esse senhor tem uma coleção maravilhosa Vou explicar rapidamente a história do G ou Jet em inglês que eu não sei em português é um fóssil de uma madeira que fica muito preto e durante a era vitoriana quando morre o Albert o marido adorado da Queen Victoria ela usa preto pro resto da vida dela então ela usava joias pretas e as joias de G eram usadas na época daí virou moda porque ela estava usando então algumas pessoas algumas pessoas usavam em solidariedade a ela então começaram a usar virou moda e ela usou por 60 anos da vida dela restantes como viúva o antiquário que me vendeu que era em uma dessas galerias pequenas é se ver um especialista disse que ele tinha várias peças essa peça custou 65 pounds e eu acho que eu vou usar muito com as minhas e-sharp assim, porque para segurar os e-sharp para fechar os sweaters como eu uso com aquele outro pino que eu tenho antigo e o que ele falou que é bom porque é fácil de reconhecer a época da joia porque foi exatamente quando ela estava viúva e o legal é vir até o finzinho que aí fica mais autêntica, mais boêmia menos turista tem turista, lógico mas fica sei lá tem outro fio vem até o finzinho do Porto Belo Road agora viemos ao Masterpiece e é uma por o que eu entendo é uma exposição de vários galeristas que a gente vai ver e tem essa exposição de luz que está muito legal super ocasião para fazer selfies sim, é uma lindíssima feira de galerias e o que eu acho bacana é que você usufrui de um olho super treinado de galeristas para ver o que já existiu de melhor no mundo e o que tem de melhor eu sempre vou nas joias não adianta cada coisa é linda você acha que está? você acha que está? o interessante foi hoje de manhã naquele mercado e ver o que você consegue encontrar de bonito negociar um preço e de repente vim aqui e ver o que é o top do top do top de diamantes de imóveis e antiguidades o pessoal levantou até o cabelinho atrás assim, de tão emocionante um livro assinado pelo Lincoln para o seu o primo da sua esposa custa 100 mil vamos esses senhores vendem livros raros e achei sensacional o jeito que eles expõem cada livro raro individualmente explicando porque essa cópia tem essa importância essa aqui é a coisa da Inglaterra é a feira mais chique que eu já vi o silêncio o ar é perfeito a temperatura é perfeita até os restaurantinhos são todos de restaurantes importantes daqui bem legal esse é o Scott's e lá atrás tem o The Ivy aqui eles tem as capas da Burberry que foi um peças únicas final de um dos últimos desfiles deles o Le Caprice e aqui fora um Champagne Terrace do Perejou é que lindo e como a Alegra saiu com a amiga dela eu estou com o meu Date que está bebendo do meu Gin Tonic nesse lugar que eu adoro aqui em Londres é o BJ's eu queria um hambúrguer Sem Pão amendo Obrigado.